Gente, começa agora o programa mais inspirador, gostosinho e inclusivo da televisão brasileira. Ele é feito para você e para todas as outras pessoas que sofrem e se alegram como nós. É também para aqueles que não conseguem exercer seus direitos. Então fica com a gente, a vida vai melhorar. Está no ar o Educação! Minha convidada de hoje é a professora de pós-graduação em Educação na UFRJ, Celeste Azulay Kelman. Muito bem-vinda, professora. Um prazer conversar com você. Obrigada, Daniela. Obrigada pelo convite. É um prazer muito grande poder divulgar as questões da educação que tanto me animam. Porque a gente parte do pressuposto aqui, professora, que educação não é somente aquela educação escolar. É uma educação que envolve a sociedade. Envolve desde o momento que a pessoa nasce até o momento em que ela morre. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre transmitindo conhecimento. E a educação vem daí. E a gente adora ouvir histórias. Mas como o seu trabalho é super importante, não desmerecendo os outros convidados, não, de forma alguma. Mas é um trabalho que realmente precisa ser olhado, precisa ser divulgado na nossa sociedade. Eu vou começar por ele, para a gente poder entender um pouquinho o que você faz. E aí a gente depois vai entender por que você faz. Então, vamos lá. Atualmente, o número de pessoas surdas no Brasil passa dos 10 milhões. Como você avalia as medidas de inclusão destas pessoas no trabalho e nas instituições de ensino, de modo geral? Daniela, a questão é complexa. Porque quando você fala em 10 milhões, nós dizemos 10 milhões de pessoas que apresentam alguma perda auditiva. Mas, destas 10 milhões, apenas 2,7 milhões aproximadamente são surdos. Qual é a diferença entre ser surdo ou ter uma deficiência auditiva? Primeiro, a comunidade surda, ela não tem interesse em ser chamada de deficiência auditiva. Porque quando a gente fala em deficiência, isso sempre implica em uma falta. E eles não consideram que falte nada. O que eles têm é uma diferença linguística. E o problema se acentuou... Perfeita explicação. Não, estou dizendo perfeita explicação, porque eu soube, eu sempre soube, assim, disso, quando eu comecei a estudar educação, e principalmente inclusão em educação, que as pessoas surdas não se consideram deficientes. E agora você falou em linguagem. A sua explicação foi brilhante. É, a questão da diferença linguística que elas apresentam fica mais grave ainda, porque 95% das crianças que nascem surdas, elas são filhas de pais ouvintes. Então, os pais terminam por não se comunicar com seus filhos, porque o filho não ouve e começam a desenvolver gestos domésticos, como a gente chama, né? Que é uma comunicação familiar entre pais e filhos, pais e irmãos, surdo, enfim. Quando essas crianças apresentam esse problema linguístico, elas só vão se dar conta de que existe uma língua própria para elas quando chegam na escola. Porque os pais não têm muito o conhecimento de como fazer o seu filho aprender uma língua. E uma língua é importantíssima para que a criança possa construir conhecimento. Então, ele só vai entrar em contato com a língua de sinais na fase escolar. Exatamente. E isso deve causar, assim, muita dor, além dessa, vamos dizer assim, desse atraso, não sei nem se a palavra é essa, mas na comunicação, mas também muita dor, porque o ser humano é comunicação. Entendeu? Ele tem que se comunicar. E aí essa comunicação sendo, assim, tão dificultosa e a pouca informação, né? O pouco preparo que a sociedade tem para o contato com essas pessoas causa muita dor. Eu estou errada? Não, não está errada, não. Então, olha só, tem crianças que... A criança surda, quando não ouve nada que está acontecendo, mas vê as bocas se mexendo, ela também acha que se ela mexer a boca, ela vai conseguir se comunicar. Então, a primeira dor é quando ela percebe que o outro não a está entendendo, quando ela faz imitando uma pessoa falante, né? A segunda dor é que, como ela é uma no meio de uma comunidade familiar, que provavelmente, na maioria dos casos, ela é a única pessoa surda, existem casos que não, quando tem doença genética, aí tem muitos membros, inclusive alguns filhos, que podem se tornar surdos, ou ser, nascer surdos. Mas quando ela é a única e ela não vê ninguém como ela, ela acha que quando ela ficar grande, ela vai morrer. Por quê? Porque ela não conhece ninguém daquele jeito. Então, se ela é assim, como é que ela vai viver se todos os adultos falam e ela não? Então, o medo da morte também. Bom, então, isso... Nossa, eu não sabia, não tinha a menor ideia, professora. É, isso é descrito no livro de uma francesa surda, a Daniela Bory. Ela escreve o Voo da Gaivota. Por quê? Quando ela descobre que existe uma língua, ela se sente livre. E teve uma vez uma menina aqui no Brasil que ela disse assim, eu descobri a minha língua. Ela ficou feliz, ela quis conhecer mais e cada vez mais a língua de sinais, porque era uma maneira dela entrar na comunidade linguística. E isso, infelizmente, nós estávamos falando sobre inclusão, quando ela entra na escola, uns cinco anos, seis anos, é que ela vai começar a lidar com a língua de sinais. E isso, aí sim, a escola pública, ela tem o atendimento educacional especializado, que vai facilitar que essa criança seja incluída na classe regular e tenha um atendimento paralelo na sala de recursos multifuncional. Só que nem sempre é assim. Aí a gente pode continuar a conversar sobre as dificuldades da inclusão. Sim, sim. Então, eu queria perguntar, considerando alunos da educação especial no Brasil, mais de 39 mil têm deficiência auditiva, 23 mil surdez e 525 surdocegueira. que medidas de inclusão ainda precisam ser tomadas, na sua opinião, para esses alunos, professora? Bom, uma série de medidas. Primeiro, a presença de um intérprete na sala de aula. Veja que, antes da inclusão, muitas crianças surdas, elas ficavam em escolas especiais. Nos Estados Unidos, inclusive, existiam escolas residenciais. A criança era removida para uma escola residencial e ficava lá de segunda a sexta. Só sexta-feira à noite é que ela ia de volta para a casa da família. Bom, mas aqui, na inclusão, a gente precisa do intérprete. Só que esta profissão só foi regulamentada em 2010, veja só. E, antes disso, não havia intérprete nas salas de aula. E, mesmo assim, veja só, uma escola consegue contratar um intérprete. E este intérprete, imagina se tem dois alunos surdos que estudam na parte da manhã no terceiro ano. Um aluno surdo que estuda no quarto e outro que estuda no quinto ano. Impossível, impossível. Como que esse intérprete vai dar conta de acompanhar cada uma das crianças no seu processo de escolarização enquanto inclusão? Então, o que acontece? Alguns municípios brasileiros, inclusive no estado do Rio, só fazem a criança surda ser incluída a partir do sexto ano. Porque, antes, ela está numa classe só para crianças surdas. E aí, sim, ela aprende com muito mais intensidade a língua de sinais e a língua portuguesa como duas línguas diferentes. Porque a mistura de uma língua... Sendo a língua de sinais a primeira, no caso dos surdos, é a primeira. Sim, é a primeira. Só que não é assim para todos os surdos. Aí começam as complicações. Quando a gente pensa numa criança surda, você pensa, surda não houve. Mas, quando ela nasceu surda ou ficou surda? Ensurdeceu. Ela pode ter adquirido linguagem, falado, conheceu vocabulário compatível com a sua faixa etária, mas ela, quando chega da escola, começa a ensurdecer porque tem uma meningite, tem uma doença. E aí, ela já lembra da língua portuguesa. Fica mais fácil dela aprender a língua de sinais e entender como uma outra língua. Só que não é a primeira língua dela, entendeu? Agora, a criança que nasce surda, sim, a primeira língua é a língua de sinais. Mesmo assim, mesmo assim, se os pais resolvem fazer uma cirurgia de implante coclear na criança, ela começa com atendimento fonoaudiológico maciço, talvez ela não aprenda direito a língua de sinais. Entendi, entendi. Tem uma variedade. E que é uma cirurgia que não é para todo mundo. A gente sabe disso. É uma cirurgia cara, tem que ter acompanhamento, enfim. É. Eu não sei, não vou dizer a maioria, porque eu não sou porta-voz e nem fiz pesquisa em relação a isso. A minha pesquisa não foi em relação a isso. Mas acredito que muitos nem queiram fazer essa cirurgia. Exatamente pelo motivo que você falou antes, por não se considerarem deficientes. Eu fiz pesquisa sobre surdez e implante coclear. Eu fiz algumas pesquisas assim. Então, o que a gente vê? O SUS, ele banca a cirurgia do implante coclear. Inclusive, já existe reivindicação para que se possa fazer o implante coclear bilateral. Ou seja, você faz de um lado e algum tempo depois faz do outro lado. Só que é uma cirurgia que é cara, como você falou, é muito cara, alguns milhares de reais, mas ela precisa de uma manutenção no sentido de você trocar a bateria do implante periodicamente com muita frequência. E há famílias que fizeram a cirurgia, porque ela é gratuita, oferecida pelo SUS, mas não tem o dinheiro para ficar trocando a bateria. E muito menos para pagar um atendimento fonoaudiológico. Então, o que acontece? Você escuta um monte de barulho, não entende nada, fica completamente confuso, não sabe onde está. Está ali no meio do caminho. Aí é horrível, fica no meio do caminho. Então, muitos implantes cocleares não dão certo por esse motivo. E tem outro. Uma criança que faz o implante coclear, os pais querem que ela fale. Mas ela, mais tarde, ela vai se perceber que não é nem surda, nem ouvinte. Então, ela vai querer buscar a sua identidade verdadeira, que, aliás, na dica-se de passagem, são muitas. Mas ela vai querer também se aproximar da comunidade linguística sinalizante, ou seja, de jovens que usam a língua de sinais. Então, ela fala um português truncado e não sabe a língua de sinais. Agora, eu conheço pessoas bilínguas verdadeiramente. Porque, no início, você falou muito bem, a lei diz que a língua de sinais é a primeira língua da pessoa surda e a segunda é a língua portuguesa na modalidade escrita. É isso que está na lei. Mas se nós falarmos sobre inclusão lato-senso, ou seja, inclusão não apenas na escola, mas uma inclusão social que dê à pessoa o direito e acesso ao trabalho, é claro que ela vai conseguir um emprego melhor se ela for bilíngue, no sentido de não apenas usar a língua de sinais, mas também falar português. E eu conheço algumas pessoas assim, só que não são muitas. Exatamente. Então, professora, uma coisa que eu queria... Eu queria colocar vários assuntos, mas eles estão ali super aderidos. Porque tem muita gente que fala, não, as pessoas que têm qualquer tipo, eu não vou falar deficiência, porque os surdos não o consideram, então, em respeito a eles, em respeito à sua explicação, que eu achei perfeita, mas, ah, tem qualquer problema, vamos dizer assim, sei lá, bota para o outro lado, bota para o outro lado. Só que eu acho que falta na sociedade um entendimento e um respeito às diferenças, à riqueza que as diferenças podem trazer para a gente. Enfim, e aí a gente encontra, como você mesma falou, pessoas que já foram, que estiveram lá, que já aprenderam português, vamos dizer assim, em língua portuguesa, e que vão para a sala de aula. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque a gente vai falar insistentemente no programa Educação sobre essa resistência que a sociedade tem, até porque, como você mesma falou também, as deficiências, elas podem ocorrer, eu sempre bato também nessa tecla, ao longo da vida. Então, uma pessoa idosa, ela pode começar a ter uma deficiência auditiva, eu não diria a maioria, porque também não fiz pesquisa, mas eu diria que muitas com deficiência auditiva, a pessoa pode sofrer um acidente de deficiência auditiva, então, as pessoas, assim, além da questão do enriquecimento no contato com pessoas diferentes, a gente não pode esquecer que em algum momento a gente pode estar lá. E aí, o que a gente fez enquanto sociedade para se incluir? Porque eu acho que uma questão de inclusão e educação, quando a gente fala disso, a gente está falando de todas as pessoas, ninguém aqui está imune a nada. E eu queria os seus comentários a respeito, por favor. Então, vamos começar, assim, tipo de trás para frente, tá? A questão da perda auditiva no idoso é chamada presbiacosia. É natural do envelhecimento. Eu me lembro que eu tive uma aluna que disse que o avô dela não conseguia ouvir o som do celular, um toque, que algum tempo atrás tinha o toque do mosquitinho. era um barulho de mosquito, o toque do celular. E aquilo, o avô dela conseguia conversar com ela, mas ele não ouvia aquele barulho. E por que ele não ouvia esse tipo de toque? Porque na surdez do idoso, a chamada presbiacosia, o que se perde primeiro são os sons de frequência mais alta, ou seja, os sons mais agudos. E era por esse motivo que ele não entendia aquele som. É do processo evolutivo, entendeu? Sim. Agora, a sociedade começou a ser chamada a atenção para as questões da surdez quando, em 2017, no Enem, na prova, caiu uma redação sobre surdez. e aí todo mundo, os alunos não sabiam exatamente, foram pegos de surpresa em relação àquele tema, mas tiveram uma sensibilidade de buscar conhecer mais sobre o tema. E a nossa legislação hoje diz que todo aluno tem direito à educação em qualquer nível de escolarização. Veja, eu tenho uma doutoranda surda, ela teve que fazer disciplinas obrigatórias e essas disciplinas não tinham intérprete naquele momento. Hoje, felizmente, na universidade, nós contamos com intérpretes, seja para professor surdo, seja para alunos de graduação ou de pós-graduação surdos. Então, já há uma possibilidade, mas na ocasião que ela fez uma certa disciplina, eles precisaram contratar um intérprete, a turma fez uma vaquinha para que o intérprete pudesse estar presente na única aula do curso inteiro da disciplina quando ela iria apresentar o seu trabalho. Então... Olha, é incrível, é incrível essa história. E o importante, assim, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que consta também na minha pesquisa, a questão de professores, de ter o quadro de professores também surdos. Eu acho isso de extrema importância para a questão de identificação, para a questão de tudo. E, assim, só para fazer um parênteses também, imagina, esse idoso numa sociedade que compreenda, que esteja inclusiva, vamos dizer assim, que esteja preparada para esse tipo de comunicação, para vários tipos de comunicação, e ele também estiver vindo de uma geração preparada para vários tipos de comunicação, porque o que acontece, o que eu acho que acontece, eu tenho uma avó de 101 anos, quando você começa a parar de ouvir e as pessoas começam a gritar para você ouvir, muitas pessoas não querem gritar, não conseguem falar alto, e é como se ele vai se descolando da realidade e vai ficando meio alheio às coisas. Você concorda? Concordo, sim. Ele vai se isolando, porque, na verdade, a perda auditiva do idoso, ela se dá em função de alguns fonemas da fala. Então, quando você fala qualquer palavra, tem fonemas que são mais agudos, outros fonemas são mais graves, e com isso, ele não ouve alguns fonemas da palavra, ele não consegue fazer a closura. Aí ele diz assim, eu ouço o que você fala, mas eu não consigo te entender, porque ele ouve alguns sons de cada palavra. e de se e você entenderia? Você não entenderia o que eu estou falando. Então, realmente, isso é a questão do idoso. Agora, não é só o idoso que vai perdendo audição que se exclui. Muitas vezes, o aluno surdo, criança, ele acaba se excluindo porque ele percebe que ele quer se comunicar com os ouvintes, mas nem sempre os ouvintes estão disponíveis para se comunicar com ele. Na minha pesquisa de doutorado, eu vi exatamente o contrário e eu fiquei muito feliz. De uma certa professora, eu fiz pesquisa em várias salas de aula, eu, na ocasião, eu fiz o meu doutorado na Universidade de Brasília, então, a pesquisa foi feita lá. Em várias salas, numa sala de aula específica, tinha duas professoras, a professora chamada Regente, e a professora especializada que passava o que a professora Regente falava para a língua de sinais, para os alunos surdos da classe, que eram cinco. Mas deixa estar que essa professora namorava um surdo, a professora Regente, então, ela sabia Libras, Língua Brasileira de Sinais. Daí, muitas vezes, ela dava aula falando e sinalizando ao mesmo tempo, o que, linguisticamente, não é uma língua de sinais pura, mas os alunos surdos entendiam e mais, os alunos ouvintes começaram, alguns deles, a se interessar pela Libras. Resultado, eles estavam se comunicando em Libras com seus colegas, e muitas vezes, os colegas surdos, os surdos da sala, eles ficavam tão à vontade, que eles levantavam o dedo, perguntavam, sinalizando, e a professora traduzia para a turma o que ele havia perguntado, e assim, eles iam aprendendo um a língua do outro. E foi, assim, fantástico. Foi fantástico. Só que isso não é sempre que acontece, né? Exatamente. Quais são os maiores desafios do momento na educação dos surdos? Bom, a gente tem que se apoiar para traçar os desafios no que nós temos de legislação. Então, a legislação, ela vai trazer que, apesar da lei ter sido regulamentada em 2010 sobre a função de intérprete, em 2019, a figura do intérprete como profissional foi banida do sistema federal de ensino. Então, quem é intérprete hoje concursado, seja em institutos federais, seja nas universidades públicas, ele não vai haver mais concurso. Eles são raros. Então, hoje tem um grupo de intérpretes concursados e um grupo de intérpretes contratados que tem que mudar a cada dois anos para não configurar um conflito trabalhista, entendeu? De ele reivindicar um posto de trabalho que já não existe mais. Então, essa legislação que tira a função de intérprete, ela prejudica a inclusão, a escolarização das pessoas surdas de alguma maneira, mas fora isso, nós temos algumas vantagens. Por exemplo, em 2021, a lei 14.191, ela traz uma alteração na LDB, que foi de 1996, a lei de diretrizes e bases. E aí, ela inclui que existe uma educação bilingüe que passa a figurar considerando-se como constituidora das identidades surdas. Veja, isso está na LDB hoje, depois de muita luta da comunidade surda. Então, você tem reconhecimento da língua de sinais, só que aplicado a cada município, você vai ver que tem municípios que tem dois alunos surdos, um no quarto ano, conforme eu falei, outro no sexto ano, como é que você vai fazer uma escola bilingüe de surdos? É difícil disso acontecer. Então... O que você acha de termos essa disciplina em todos, em qualquer licenciatura, não só licenciatura, na graduação também, de todos os professores, de todas as disciplinas, enfim, falou em pedagogia, falou em ser professor, tem que ter essa disciplina em todos os períodos, disciplina de inclusão em educação e a preparação desses professores, porque eu acho que aí, além de enriquecer esses professores, que estariam ali estudando, também, a figura do intérprete não seria tão crucial em alguns momentos, ou em muitos momentos. O que a professora acha disso? Então, ter a disciplina Libras em todos os semestres é muito complicado, porque não é possível estender o currículo a esse ponto de forma que todo mundo saiba falar língua de sinais. Seria o ideal, inclusive, porque já existe uma proposta de emenda constitucional para que se reconheça a língua de sinais como uma língua oficial do nosso país. Não a primeira, obviamente, mas uma língua oficial, assim como existem as línguas indígenas. Só que não se pode formar todo cidadão que frequenta a universidade em uma pessoa fluente em língua brasileira de sinais. Até porque a língua ela se constitui na interação social. Então, quando a gente fala em comunidade surda, é uma pessoa com outra ou no meu grupo de pesquisas, por exemplo, que eu tenho intérpretes atuando porque eu tenho pessoas surdas participando, inclusive a minha doutoranda. Então, muitas vezes, a doutoranda ensina o sinal para o intérprete, um determinado sinal. E quando houve essa alteração na lei que tirou os intérpretes de sala de aula, mas durante algum tempo eles eram obrigados a se formar a nível de ensino superior. o intérprete tem que ter formação universitária na letras líquidas. Eu estou falando o que seria o ideal. A gente sempre pensa assim, porque para atingir o caminho ali do meio ou dar um passinho a gente pensa lá na frente. Agora, Daniela... Inclusão em educação, na verdade, não seria nem a questão só de Libras, seria inclusão e educação. Essa disciplina em todos os períodos. Eu falo por conta própria, por conta da comunicação. Quando eu me formei, imagina, uma jornalista na faculdade de comunicação, cara, reconhecida, bababá, com tudo direitinho e tal. E, simplesmente, eu tive português em uma disciplina. Redação, eu nem sei, eu acho que eu tive redação em TV, alguma coisa assim, mas uma coisa muito ampassã e é uma coisa que todo mundo fala, a gente sai da universidade, óbvio, claro, se não tem experiência de mercado, então todo mundo sai da universidade entre aspas despreparado. Mas uma coisa que eu acho é que, por exemplo, em jornalismo, não sei como está hoje, não posso dizer, mas eu sou a favor de ter sim a disciplina de português e redação em todos os períodos, já que vão ser as nossas ferramentas de trabalho. Com certeza, mas aí a dificuldade na escrita do português, ela está muito frequente nas universidades e nós, como professores, orientadores de trabalho de conclusão de curso na graduação ou mesmo dissertação de mestrado ou tese de doutorado, muitas vezes a gente vê falhas na escrita do português. Agora, imagina, se o ouvinte tem falhas na escrita, falhas na sua aprendizagem da língua portuguesa, imagina um surdo que não ouve. Então, um dos desafios que você me perguntou, quais são os grandes desafios na área da educação de pessoas surdas, um deles é realmente o ensino da língua portuguesa. Porque na modalidade escrita, o que acontece? Para ele escrever português, ele pensa em língua de sinais. Vou te dar um exemplo. Caixa de brinquedos. Em português, a gente fala caixa de brinquedos. Em língua de sinais, é brinquedos, caixa. Então, quando ele vai escrever em português, pensa bem, ele não transpõe todas as regras de uma língua para a outra. Ele mistura. Então, ele vai escrever brinquedo, caixa. Eu quero brinquedo, caixa. Entendi perfeitamente. Não sabia também disso. É como você estudar outra língua, por exemplo. Você estuda inglês e aí você quer traduzir aquilo que você quer falar em português em inglês. Não, você tem que pensar como eles pensam, falar como eles falam. E eles falam de uma forma muito mais direta do que a gente. Ainda existe esse desafio. E é muito importante falar disso agora. É imenso, é imenso, Daniela, porque a criança surda, ela precisa, para melhorar o seu português, eu bato sempre nessa tecla. Ela precisa ler muito, porque na medida em que ela lê, e lê com compreensão, obviamente, explicada pela professora, pela mãe, etc. mas se ela ler muito, ela vai cada vez mais estar habilitada a separar uma língua da outra, perceber as diferenças linguísticas entre libras e língua portuguesa. E fazer associações também. Com certeza, e até porque a abordagem metodológica para o ensino de português para surdos deve ser diferente daquela para o ouvinte. Olha só, daí a gente tem duas possibilidades. Uma é de que o português seja dado apenas para os alunos surdos em separado. Ele estuda numa classe inclusiva, mas a aula de português, a professora tem uma aula separada com um intérprete ajudando ou com um professor especializando ou o atendimento educacional especializado, que é um serviço educacional à parte da classe comum, e aí ele vai aprendendo mais o português. Outra questão é que a criança surda, se ela fica na classe inclusiva todo o tempo, ela, e sem frequentar o atendimento educacional especializado, apenas com o intérprete, ela não vai ter os instrumentos necessários para escrever corretamente a língua portuguesa. então, eu bato na tecla, tem que ler muito, porque isso possibilita a criança estudar e aprender a escrever melhor. Uma outra questão que eu falo sempre, aliás, eu não sou a única, existem assim, pequenas diferenças conceituais, a professora Vera Candor, da PUC, do Rio de Janeiro, ela fala em multiletramento, ela diz que existem múltiplas linguagens no cotidiano escolar, uma professora da Universidade Estadual de Campinas, a professora Roxane Rojo, ela fala no multiletramento, e eu falo em multimodalidade, o que é a multimodalidade no ensino de qualquer conteúdo acadêmico escolar? É você oferecer a mesma informação utilizando diferentes recursos, não apenas a fala, então você fala, você desenha, você mostra um cartaz, mostra um microscópio, se for uma aula de ciência, você utiliza o que a gente chama de diferentes recursos semióticos, ou seja, diferentes maneiras de significar para que a criança surda possa entender. O que vai ajudar também crianças não surdas? Era isso que eu ia dizer, Daniela, porque na minha pesquisa, eu entrevistei várias duplas de professoras e elas disseram isso, que quando elas faziam de tudo, essa era a expressão, quando elas faziam de tudo para a criança surda aprender, os meninos ouvintes aprendiam mais e melhor, então beneficiava a todos, e é por isso que a gente fala que tem que haver a visualidade no ensino, não pode ser, como antigamente a gente dizia, uma aula baseada no cuspe e giz, hoje nem giz existe mais, mas você tem que explicar, transformar o que você fala de forma que a criança possa compreender. Eu acho que foi uma ótima dica, é uma ótima dica que você deixa aqui no programa para os professores que precisam atender, essas crianças que chegam à escola e que não tem ali o intérprete, a figura do intérprete e não tem saída, se sentem sem saída, não tem não, se sentem sem saída, quer dizer, há saídas, há formas da gente driblar essa carência e essa deficiência que muitas escolas passam. com certeza, eu estou me lembrando agora... Que aí é a deficiência da escola. Sim, é da escola, a gente não pode dizer que seja do professor, porque cada professor para se formar, ele passou por um semestre de aprendizado de língua de sinais, seja no seu curso de formação de professores ou seja na universidade, mas não é suficiente, você tem que interagir com a comunidade linguística dos surdos, porque é aí que você aprende mais. agora eu quero dar um exemplo que aconteceu de um menino surdo na classe comum, então ele falava para a professora assim, ele fazia o sinal, sinal de banheiro e a professora dizia, não, não está na hora ainda do recreio, não, porque ela achava que ele estaria apontando para um relógio, entendeu? Ela não conhecia o sinal de banheiro em libras, e aí ela se confundia e o menino ficava mais confuso ainda, ao passo que ela dissesse, o que você quer, o que é? E se ele pudesse explicar com gestos para que ela entendesse, ela poderia entender, sim. Então, sem dúvida que a professora interessada, se ela tiver alunos surdos, quantos cursos foram dados dentro das próprias escolas, não apenas para os professores, mas para as famílias das pessoas surdas, só que muitos deles não vão, porque a aula de libras vai ser no sábado, sábado é fora do horário de sala de aula do professor, sábado é dia que os pais têm outras atividades fora do seu emprego para poder resolver, então, não é muito bem sucedido, infelizmente, o ideal, você fala muito em inclusão e educação, só para você saber, na pós-graduação eu dei durante alguns anos a disciplina inclusão e educação, que é mais do que inclusão ou escola inclusiva, escola inclusiva parece que a escola já está pronta, ela é uma escola incluída, não é, é um processo, o processo de inclusão na educação precisa que todos que estão no chão da escola participem, desde a merendeira, o porteiro, a supervisora, orientadora educacional, professora, direção da escola, então, o que é ideal e que está constando na lei, que hajam polos de educação bilíngue, esses polos de educação bilíngue podem ser escolas sensibilizadas para receber alunos surdos e aí sim, toda escola com todos esses profissionais poderiam aprender e interagir com os alunos surdos de uma maneira que eles se sentissem verdadeiramente incluídos. Ai, que perfeito, que maravilha. Você é professora associada do programa de pós-graduação em educação da UFRJ e fundadora do grupo de estudos e pesquisas sobre surdez. Como é que surgiu esse seu interesse pelo tema? Antes de eu ser professora da pós-graduação, eu fui professora da graduação e antes de ser da UFRJ, eu fui da UERJ, aí fui fazer doutorado na Universidade de Brasília, fiz concurso lá e fiquei dando aulas na Universidade de Brasília até ser transferida para o Rio, que é a minha cidade base. Já na Universidade de Brasília, aliás, desde a UERJ, eu estava sensibilizada para a questão da educação de surdos, tanto é que a minha dissertação de mestrado foi Sons e Gestos do Pensamento, um estudo da linguagem egocêntrica na criança surda, que foi publicada, nossa, que riqueza. Foi publicada a minha dissertação à época, em 1996, pelo Ministério da Justiça, Secretaria dos Direitos da Cidadania. Então, já na UERJ, eu fazia, eu participava de um programa surdez, educação, saúde e trabalho, com uma professora, Eulália Fernandes, uma grande querida, que era do Instituto de Letras e foi quem me orientou na dissertação, apesar de eu fazer na área da educação. Meu mestrado foi em educação. Então, eu atuava no projeto da Eulália e ali a gente começou a desenvolver atividades sobre surdez. Eu comecei a realizar o que eu chamo surdez em foco, uma atividade de extensão. Quando eu fui para a Universidade de Brasília, eu não só fiz o surdez em foco, como também comecei a dar um curso chamado surdez, comunicação, educação e inclusão. No primeiro curso, fez uma fila gigantesca para inscrição. No segundo, uma fila grande. No terceiro, uma fila menor. No quarto, eu vim para o Rio de Janeiro, para o UFRJ e comecei a fazer os cursos surdez, comunicação, educação e inclusão no Rio de Janeiro. Porque, como professor de pós-graduação, que eu estou desde 2010, já orientei muitas dissertações, trabalhos de conclusão de curso e quatro doutorados. E tenho mais dois a caminho. Beleza! Quando eu fiz o primeiro curso, eu dei todas as aulas, sozinha. E quando acabaram as aulas, alguns alunos falavam professora, por favor, vamos fazer um grupo de estudos sobre surdez. Tá bom, nós começamos a estudar surdez sobre minha orientação. Você foi um pontinho puxando o outro que foi aumentando e virou uma colcha. Virou uma colcha e virou um livro também. Porque o livro Surdez, Comunicação, Educação e Inclusão é um livro que eu organizei junto com duas, hoje, doutoras, que foram orientadas por mim. E vários meus mestrandos, orientandos, de doutorado, escreveram nesse livro, além de parceiros da UFR ZOCA, da área da saúde, como um artigo, um capítulo é sobre implante coclear, da Secretaria de Estado e de Educação, uma parceira também. E é muito importante, por exemplo, a publicação de livros, porque quando se publica um livro, ele toma corpo ali e ele se espalha nas livrarias, enfim, em lançamentos, é uma divulgação necessária para a sociedade. Por isso que a educação trata tanto desse assunto, se preocupa tanto com esse assunto, porque a gente precisa entender, e aí a gente bate naquela tecla, eu já falei aqui, e falo para as pessoas que me conhecem, o clichê, ele existe por algum motivo, ou seja, o negócio é tão certo, é tão certo, muitas vezes, não vou dizer em todas as vezes, que, e a gente fala assim, gente, pelo amor de Deus, olha as diferenças, a gente só ganha acolhendo as diferenças, e aí é a informação que traz essa realidade para a gente, e é esse também o mote do programa Educação. Mas, a gente começou, né, do final para o início, claro que começou num ponto que foi se formando outro, 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 e virou uma colcha com livros para as pessoas pesquisarem, enfim, com uma série de publicações extremamente importantes de pesquisas feitas, não é achismo, não é eu acho, é pesquisa científica, como é que foi isso? Você faz alguma relação da sua infância, de algo que você viu na escola, ou de uma figura dentro da sua família que te dizia algumas coisas, ou que te dava alguns exemplos, para você hoje fazer essa conexão, porque às vezes o chamado vem e você não vai, então assim, poderia ter surgido esse pequeno ponto, e você dá as costas para ele, e dizer, não, não é isso que eu quero estudar, foi uma escolha sua, e eu queria entender um pouco essa escolha, porque a gente sempre aqui estuda, vê a história da pessoa, como que as pessoas se inspiram a chegar lá, você hoje é uma pesquisadora de referência, e você não nasceu uma pesquisadora de referência, qual foi a aderência disso aí na tua história, você consegue enxergar? Eu consigo sim, eu percebo que começa no seio familiar, o meu pai, que também foi professor da UFRJ, professor emérito, inclusive, um grande dermatologista brasileiro, ele foi presidente da Academia Nacional de Medicina, o meu pai, ele nos ensinou a ter respeito a qualquer pessoa, independente da classe social, independente do que ela tinha de dinheiro, não é por aí que a gente encontra os valores nas pessoas, e respeitar a todos, eu aprendi isso em primeiro lugar com ele. Quando eu fui fazer psicologia, eu já era professora, tinha feito o normal, como você falou no início do programa, hoje curso de formação de professores, e de lá eu já fui me sensibilizando para a questão das deficiências. No meu curso de psicologia, eu primeiro fui auxiliar psiquiátrico, auxiliar psiquiátrica, eu trabalhei no hospital Pinel fazendo estágio, depois eu fui fazer estágio em presídio, em presídio, eu fazia um programa com psicólogo, dentro do presídio, mas lidando com uma outra população excluída, veja, pacientes psiquiátricos totalmente excluídos, eles ficavam no Pinel, segundo, nas presídios, e o terceiro foi quando eu abracei a questão da minoria que são as pessoas com deficiência lato senso, por quê? Eu comecei a trabalhar no Instituto Helena Antipov, eu era professora do município do Rio de Janeiro, e depois de alguns anos dando aula, como qualquer outra professora, porque eu tinha a base da psicologia, eu comecei a me sensibilizar e busquei o Instituto Helena Antipov, e lá eu fui professora do que hoje se chama sala de recursos multifuncional, depois fui supervisora, até chegar assistente da direção, e foi nessa condição que eu fui fazer o mestrado para buscar mais conhecimento, fiz meu mestrado em educação na UERJ, e depois me mudei para Brasília, e fui fazer o doutorado lá. Mas sabe uma coisa que você falou super importante e marcante, acho que foi marcante isso na sua educação, seu pai falando sobre o respeito ao outro, e quando o outro é excluído, está excluído, ele está sendo desrespeitado na sua humanidade, eu acho que a tua trajetória mostra isso, mostra uma luta, um interesse pelo respeito às pessoas, e você deixa uma grande lição aqui para a gente que é essa, que é onde quer que você esteja, o que quer que você escolha fazer, respeito às pessoas, e isso volta de uma forma muito gostosa, não é professora? Com certeza, eu tenho essa característica, eu acho importante a gente valorizar todos, e todos temos defeitos, defeitos, dificuldades, dificuldades de letramento quando chega ao mestrado, ou dificuldades de comunicação quando não quer falar em grupo, eu tive alunos com transtorno do espectro autista, então eu sabia que se eu fosse avaliar aquele aluno sozinho todo o tempo, ele não, nunca que ele passaria de semestre, entendeu? Então o que que a gente procura? Eu procuro fazer muitas avaliações para cada aluno, eram quatro avaliações, eu fazia duas provas e mais, as provas eram em dupla, tinham pessoas que diziam, mas assim, você não testa o conhecimento do seu aluno? eu digo testo sim, porque eu vejo a prova como também um momento de aprendizado, onde um aluno, onde um aluno aprende com o outro, na discussão sobre como eles vão escrever, dar aquela resposta, pergunta que eu fiz, ali eles também estão aprendendo um com o outro, e quando os alunos percebiam, ah, então vamos fazer o seguinte, você estuda as aulas número ímpar, e eu estudo as aulas de número par e chegava na hora, uma questão relativa à questão par, o rapaz que tinha estudado par não sabia a resposta, o outro se ferrava, então, também, a cooperação é um valor humanitário fundamental. Com certeza, professora, muitíssimo obrigada, a gente já encerrou o nosso tempo, infelizmente, eu queria ficar conversando mais, sabendo mais, aprendi muito aqui, te ouvindo, então, só tenho a agradecer. E eu agradeço, Daniela, pela oportunidade de divulgar a questão da educação de surdos e auxiliar professores que possam eventualmente ter visto e aplicar o que a gente conversou aqui do seu programa em sala de aula, e aí, quem sabe, melhorar a educação de surdos. Com certeza, a gente tem que pensar assim, a gente olha lá para frente, mas é de passinho em passinho que a gente chega lá. Com certeza, é isso aí. Obrigada, professora. Me aguarde um minutinho, peço para a senhora me aguardar um minutinho, que eu vou me despedir do meu público e já volto, tá bom? Ok. E para você que ficou com a gente até agora, aquele abraço bem quentinho e energias renovadoras em todos os momentos da sua vida. Na segunda que vem tem mais, às 9 horas da noite, aqui na TV Alérgica, nas 12 da NET e 10.2 em Sinal Aberto. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá! e até lá!